Promoção todo dia aqui no atacadão R$ 1,99 o homem tem preço e qualidade bancando qualquer concorrência e a batata tá na oferta R$ 3,99 bota quente atacadão o melhor preço da Itapoca 3 abacaxi por 10 só tem aqui no atacadão das frutas 3 abacaxi por 10 ó cuida chegando fruta nova toda hora R$ 3,99 batata sucesso de Itapoca atacadão das frutas papai cuida só dá atacadão o sucesso de Itapoca uva maçã no preço mas só tá de 10 ainda né é show papai tamo junto misturado aqui no atacadão das frutas o sucesso de Itapoca é show papai tamo junto misturado só dá atacadão é show